Olá todo mundo eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio que eu mesma inventei muito criativa que sou o objetivo do desafio é fazer um look monocromático que é isso fazer um look com uma cor só no COVID né gente porque na vida não tem muitas opções assim não nós vamos utilizar aquela opção lá aquela ferramenta do COVID de criar visual que não tem nada a ver com visual o desafio é só criar um visual para brincar mesmo aqui essa aba o que que eu fiz né para começar vim aqui em cor e eu cliquei e eu fiz um papelzinho para cada cor que eu todos são 20 e coloquei todos nesse pacotinho aqui que vai ser nosso pacotinho de sorteio ao longo dos 20 vídeos então assim eu não vou escolher não vou por ordem vai ser sorteado mesmo a cor e a gente vai ter que fazer um look inteiro dos pés a cabeça da mesma cor joguei o desafio aí para vocês também só lembrando também que eu esqueci de falar no último vídeo lá que eu tava toda louca para falar que eu passei de nível mas eu também estou com uma nova parceria que é com um grupo do Facebook diferente dessa vez já que a vitrine acabou né gente tive que correr atrás do prejuízo é o grupo Trend Fashion Brasil Covid Fashion esse aqui então vamos ao desafio né vamos primeiro sortear qual vai ser a nossa cor do dia ai meu deus pei ai 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 vamos ver que cor que é vinho achei que a gente ia começar com uma cor mais viva mas começamos com vinho então vinho que será então ó vamos vir aqui clicar em vinho e vai aparecer tudo que eu tenho em vinho eu quero colocar um cabelo para o alto primeiro para poder enxergar a roupa certinho né e assim cabelo vinho é o pluma né basicamente então temos algumas coisas então vamos começar procurando um macacão vinho será que eu tenho não vamos para o vestido então que acho que é a opção mais fácil ai eu adoro essa cor nossa esse aqui não é roxo não ué tá ai esse vestido é tão lindo eu lembro de usar ele um desafio meio praia assim só que para mim é um pouco vermelho né não é tão vinho assim esse aqui é bem vinho eu vou com esse daqui que é um dos meus favoritos assim quase a cor no meu batom colocamos o vestido agora a gente vai para os sapatos cor de vinho e eu só tenho algumas opções aqui ai essa cor bateu bem vamos lá bolsa queria uma bolsa de mão a gente tem três bolsas cor de vinho ai 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 horrível essa bolsa vou com essa escolha joias putz gente joia não vai ter tem duas eu vou colocar as duas né não sou boba nem nada será que não tem algum casaco bonito que dê pra gente usar ah tem esse greco aqui não não acessórios são óculos ai gente não ficou lá essas coisas assim né mas vamos procurar nosso cabelo cor pluma finalmente está aqui será que não tem nenhum acessório meio vinho pra colocar maquiagem eu não sei se vai ter até por causa do meu nível né essa daqui é essa daqui tá mais puxada o roxo né roxo gente não sei dá pra escolher também né não dá não tem um filtro aqui em maquiagem ué eu achei que tinha eu acho que esse tom tá muito escuro realmente eu acho que mais puxado pro vinho ou esse batom ou essa maquiagem inteira nem enxerga direito aqui está a galera ué gente cadê meu pessoal achei poxa não pude nem dar o nome né que está o primeiro visual da nossa série de looks monocromáticos nosso visual vinho né achei que ia vir um verde alguma coisa de primeira nossa não sei eu gostei até essa bolsa mas não tinha também muitas opções de bolsa né isso aqui está gente espero que vocês tenham gostado está lançado o desafio pra vocês também vão lá no meu post do train fashion e comentem lá o look monocromático vinho de vocês muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui não se esqueça de deixar o seu like se inscrever de compartilhar com sua casa de moda etc etc e de dar uma olhada na minha lojinha de joelho e nos outros links que estão aqui na descrição tchau